O bolo de Santo Antônio tem origem que se perde no tempo. Neste ano, foram fabricados 2.200 pedaços generosos do bolo de Santo Antônio com um delicioso recheio de doce de leite. Os voluntários costumam distribuir algumas medalhas do santo na massa e a crença diz que a pessoa que achar a medalhinha de Santo Antônio ao morder o bolo vai conseguir um amor ou se casar logo. O bolo foi vendido na Praça Getúlio Vargas em frente à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e o dinheiro será integralmente utilizado na manutenção da obra Missão SOS Vida Nova. Santo Antônio, como um bom franciscano, também é acolhedor e hoje ele vem interceder pela Missão SOS Vida para que a gente possa estar acolhendo cada vez mais gente. Hoje a missão acolhe mais de 61 pessoas e nós precisamos manter a obra. Então estamos aí vendendo o bolo de Santo Antônio para que a obra cada vez mais fique embelezada, fique bonita e bem cuidada pela intercessão de Santo Antônio. A Irvander Scherer foi à praça especialmente para comprar dois pedaços de bolo, um para ela e outro para seu filho. É uma tradição de todos os anos, sem contar que quanta gente que está acostumada a chegar a essa data e vir comprar. Então hoje na verdade eu vim pelo meu filho, sabe? Ele falou, vai cedo a mãe ir lá comprar. E sem contar que é uma coisa que não tem explicação, o sabor, tudo diferente. Lori Busato disse que o bolo hoje tem um sentido duplo, permitindo que as pessoas contem com a ajuda de Santo Antônio para encontrar um amor, mas também ajudem o trabalho social realizado pela entidade. Todos os anos foi um sucesso e esse ano não será diferente. Aquele que tem fé, que pretende arrumar um namorado, vem em busca do bolo com a medalha. E se não encontrar a medalhinha, está valendo a intenção. Está valendo a intenção. E também o Santo Antônio ajuda nas causas impossíveis. Procura-se as coisas perdidas, ele que é o protetor. E é o nosso santo que está aí nos abençoando.